Essa daqui é o filtrinho, né? Esse é um filtro, ó, que é do reparo do bico, né? Que ele entra aqui, ó. Que ele entra aqui dentro, ó. Então, o que você faz? Você introduz ele aqui, ó. Coloca ele o mais reto possível, caça um lugar reto, né? Põe ele aqui e vai batendo com o martelo devagarzinho, com o martelo limpo, pra não sujar, né? Ó, vai fazendo assim, ó, ó. Ó, tá vendo? Aí, galera, ó. Ele entrou, não estragou, ó. Pode ver, tá tudo certinho lá dentro. Entendeu? Aí, depois que tá assim, você vem aqui, ó. Esse é o reparo novo. É as borrachinhas, ó. Ó. Do outro lado. E aí, aqui é muito simples. Aí, você coloca aqui na flauta, ó. Vou fazer a demonstração. Aí, você vem aqui, ó. Coloca aqui na flauta. Aqui é bom você passar um olhinho, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver aqui. É bom você passar alguma coisinha só pra não dar uma forçada no bico pra não estragar, né? Não quer dizer, na borracha, né? Então, vocês vem pegar a flauta aqui e... Deixa eu terminar só um pouquinho assim. Não tem problema nenhum. Aí, vocês vem... Aí, galera, como é que entra melhor, tá vendo? Só que tem que ter cuidado. E cuidado com isso daqui, porque ele pode quebrar. Dá. Tá vendo? Ele entrou. Né? Aí, o que acontece? Eu vou só mostrar pra vocês. É... Mas é o seguinte. Eu não vou pôr, porque eu tenho que... Eu tenho que lavar. Pode ver que as aí ainda estão sujas. Não limpei. Aí, vocês viram, né? Eu encaixei, põe um pouquinho de óleo. E cuidado pra não estragar isso daqui. Aí, vocês vem com essa peça aqui e introduz ela aqui, ó. Ó. Vocês vem com a peça e introduz. Entendeu? Introduz ela aqui. Assim, ó. Ó. Você vai introduzir a peça. E você introduz aqui pra vocês. Deixa eu ver. Ó. Puxa um pouquinho, que ela foi demais. Ó. Tá vendo que ela tem um... Uma cavinha aqui, ó. Aí, você vem com a peça. Introduz ela aqui, ó. Dentro dessa cava, ó. Ó. Para que... Para que essa peça entre aqui, ó. Ó. Tá vendo? E aí, o bico tá travado. O bico já tá travado. Você vem aqui, põe a tomadinha, né? Da energia. E depois é só conectar aqui dentro. E tá aí, galera. Muito obrigado aí. Um abraço aí pra todo mundo. Deixa o like aí. Se inscreve no canal. Dá uma força pra nós aí. Pro canal subir. E eu poder mostrar mais conteúdo pra vocês. Que aí, tanto me ajuda vocês, como eu ajudo vocês também. Falou, galera. Um abraço. É nóis. Fui. É nóis. Tchau.